O Sansão Negro, embora à primeira vista pareça um personagem simples e invencível, na verdade guarda uma história curiosa, da qual temos poucas informações no começo da série. Ele é um membro da primeira formação dos Guardiões Globais, mas acabou sendo expulso após perder os seus poderes. No entanto, recebe a chance de retornar graças a uma armadura especial. Mas afinal, quais eram os poderes do Sansão Negro e o que aconteceu com ele? Como ele recupera os poderes e qual seu papel ao longo da HQ de Invencível? No vídeo de hoje, trazemos a história desse personagem, com toda a sua trajetória nos quadrinhos. Dessa forma, é claro, teremos spoilers para aqueles que assistem apenas a série animada. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações redes sociais, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do O Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Marcos Grinshaw, o Sansão Negro, era um membro dos Guardiões Globais em um período anterior aos eventos do início da série. Assim como a maioria dos Guardiões Globais, a origem dos poderes de Marcos é um verdadeiro mistério. Entretanto, ele possuía super-força, super-resistência, uma agilidade fora do comum, durabilidade, além de ser capaz de causar bastante dano aos inimigos e ter uma grande resiliência à dor. Apesar de não poder voar, ele consegue dar saltos capazes de percorrer grandes distâncias. Quando encontramos Marcos pela primeira vez nos quadrinhos, isso acontece na edição 6 e ele está mergulhado em uma depressão profunda. Acontece que Marcos não apenas fazia parte dos Guardiões Globais, mas muito mais do que isso, ele era um dos membros fundadores da equipe. No entanto, por algum motivo que nunca fica claro, ele acabou perdendo seus poderes durante uma missão. Sem ter utilidade para a equipe, ele foi expulso do grupo, o que deixou Marcos bem arrasado. 5 – Marcos Sem poder ser um super-herói, algo pelo qual ele havia dedicado toda a sua vida, Marcos passou semanas dentro de casa em depressão, chegando ao ponto de pedir que Art, o alfaiate responsável pelos trajes de todos os super-heróis da série, construísse uma armadura que trouxesse poderes similares aos que ele tinha. Durante a confecção do traje, Marcos ligou diversas vezes para Art, desesperado para voltar à ativa. Por todo o rancor que ele nutriu pelos Guardiões Globais após ser expulso do grupo, muitos suspeitaram de que ele seria o verdadeiro assassino da equipe quando todos apareceram misteriosamente mortos. Entretanto, no funeral de seus ex-aliados, é revelado que seu mordomo, Stanford, roubou o traje que Art construiu e tinha o plano de usá-lo para matar os Guardiões como uma vingança pelo que fizeram com Marcos. Como os Guardiões foram assassinados antes que Stanford pudesse colocar seu plano em ação, ele resolveu atacar todos os outros heróis durante o funeral. No entanto, ele é facilmente derrubado pelo Omni-Man. Quando Cecil Steadman convoca o robô para a criação de uma nova equipe de Guardiões Globais, o Sansão Negro participa das seletivas e acaba sendo escolhido, o que faz dele o único membro fundador a fazer parte da nova equipe. Bom, pelo menos por um tempo, já que mais tarde Cecil Steadman coloca o ressuscitado imortal como líder dessa nova equipe de Guardiões Globais. Como parte dos Guardiões Globais novamente, seu primeiro ato é ir até a prisão visitar seu mordomo, Stanford. Stanford diz que está feliz de ver seu patrão de volta à ativa, mas que não se arrepende de nada. Ele reafirma que mataria todos os Guardiões Globais se já não estivessem mortos. Sansão então diz que vai tentar usar sua influência para tirar Stanford da prisão. A primeira grande prova de fogo do Sansão Negro com sua nova armadura é quando ele é enviado junto com os Guardiões Globais para ajudar o Invencível, que está sendo atacado pelos capangas do chefe do crime conhecido como Face Mecânica. O que eles não esperavam é que um dos capangas fosse simplesmente o Battle Beast, um guerreiro intergaláctico em busca de um confronto digno. Ele simplesmente destrói o Sansão Negro completamente, inclusive quebrando sua armadura. 3 – O Sansão Negro Após a batalha, o Sansão Negro fica em um coma profundo por meses, mas acorda exatamente quando os Guardiões Globais estão tendo trabalho com um vilão cósmico chamado Omnipotos. Não apenas isso, mas os seus poderes voltaram e ele agora tem uma supercarga de suas habilidades, pois se recuperou dos ferimentos e ganhou ainda mais energia por ter ficado sem poderes. Com tanta potência, ele é capaz de lidar com o vilão sozinho, jogando-o diretamente para o portal de onde ele veio. Mais tarde, ele conversa com o Imortal enquanto tenta vestir o seu uniforme antigo e percebe que ele não cabe mais. Sansão acredita que ter entrado em coma deu ao seu corpo uma chance de resetar, o que lhe deu uma explosão de energia extra. No entanto, ele agora está em níveis normais de poder, o mesmo nível que ele tinha antes de perder seus poderes. Ele diz estar feliz por poder voltar a ser o bom e velho Sansão Negro dos tempos áureos dos Guardiões Globais. 3 – O Sansão Negro Infelizmente, após isso, o Sansão Negro não tem mais muito destaque ao longo da série. Ele obtém um novo traje e participa de muitas das missões envolvendo os Guardiões Globais, como a invasão Seacoid e a Guerra Invencível, mas é visto apenas como um mero figurante, apenas mais um membro dos Guardiões lutando. Tragicamente, ele encontra seu fim quando o robô inicia sua dominação mundial e começa a eliminar os heróis da Terra que ele considerava que seriam uma ameaça aos seus planos. Sansão Negro é o primeiro a ser atacado enquanto estava em sua barbearia cortando o cabelo de um cliente, algo que ele gostava de fazer nas horas vagas. Ele recebe o robô com alegria, achando que ele quer dar um tapa no visual, mas robô simplesmente o assassina imediatamente, sem falar uma palavra sequer. E esse acaba sendo o fim do Sansão Negro. Bom, galera, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal se você não for inscrito. Peço também que acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!